Eu acho que não vai ser de uma hora pra outra que eu vou me acostumar, agora eu sou uma medalhista olímpica, né? Até porque são tantos anos buscando esse sonho atrás. Nossa, eu comecei no vôlei com 10 anos, né? Hoje eu tenho 33. Então eu posso dizer que são 23 anos com o sonho de representar o meu país numa Olimpíada e querendo conquistar uma medalha. Então, a conquista dela, eu acho que é um... eu vou me acostumar com o fato de ser uma medalhista. Então já tá existindo reconhecimento pelas ruas, as pessoas saberem, pô, aquela lá é a Agatha do vôlei de praia, né? Então, acho que assim, o principal que eu tô sentindo é esse carinho das pessoas por mim e pelo que eu conquistei. E é lógico, isso se estende ao meu time, né? Lógico. Esse aqui, ó. O Michael, a nossa primeira medalha no esporte masculina do Taekwondo. Não existia nenhuma medalha masculina. Que beleza! Ele é o nosso pioneiro. O público brasileiro foi... é de arrepiar. Eu arrepio toda vez que eu falo, porque o estádio, todo mundo gritando, aquela sensação do atleta, sabe? Aquele prazer de ele chutar, lutar, comemorar e vibrar com toda a torcida. Quanto mais gente vai daqui pra lá, quanto mais gente vem de lá pra cá, é importantíssimo. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Nós as atletas medallistas do Brasil, orgulho do Brasil, eles formam parte do projeto de atletas de alto rendimento do Ministério da Defensa e do Ministério da Deportes do Brasil. Recibimos, com um forte aplauso, a medalha de prata em Beach Boiling de Paraná, Agatha Ripeu. Medalha de prata. Medalha de prata em Beach Boiling. E também temos ao primeiro medalhista masculino na história do Brasil. Bronze em Taekwondo de Minas Gerais, Michael Sequeira. Acompanha a delegacia, o agregado de Defensa e Aéreo do Brasil, o coronel Júlio César. Bem-vindo também, Julio. Bom, como foi Agatha a ganhar esta medalha, a sua primeira medalha olímpica? Bom, primeiro vamos mostrar a nossa medalha, né? Vamos! Aplausos Bom, gente, queria dizer para vocês que é um prazer enorme a gente estar aqui, a gente está muito honrado de poder estar hoje, nesse dia, comemorando o nosso Brasil aqui na Argentina. E olha, brasileiro sabe fazer festa, gente. É incrível! É incrível! Estou impressionada aqui com a quantidade de pessoas. Mas, como o Brasil sabe realmente festar, como o brasileiro sabe agregar, e esse foi o espírito dos Jogos Olímpicos. Foi uma coisa incrível. A quantidade de pessoas, como o pessoal de fora se sentiu bem no Rio de Janeiro, a cidade estava em festa. Os Jogos Olímpicos foram realmente um marco, foi realmente uma coisa incrível que aconteceu no nosso Brasil. E o que eu posso falar para vocês é que, assim, no meu caso, dentro da minha arena lá, que foi a arena de bolha de praia, a torcida compareceu de um jeito que arrepiava, assim. A hora que a gente entrava em quadra, eles gritavam o nosso nome. E olha, fez a diferença. A galera torceu tanto, incomodava os adversários e tanta torcida. E foi incrível mesmo, a experiência foi maravilhosa. Eu quero que vocês saibam que a gente está aqui, honrado por estar aqui. E para nós essa medalha foi uma conquista pessoal, mas, acima de tudo, essa é uma conquista do Brasil. Foi um grande abraço para a galera. Arriba as mãos, então, para celebrar a presença dos deportistas de 1º nível, com sua medalha, por suposto. Um abraço. Muito obrigada. E segue a festa aqui em Buenos Aires.